Música Como será a campanha eleitoral na internet nas eleições municipais de 2012? Especialmente o comportamento do eleitor nos blogs, redes sociais, sites e tweets. Qual será o impacto das campanhas online no Brasil pós-ficha limpa e veta-dilma? O que pode e o que não pode no mundo virtual? Música Para responder essas e outras perguntas, a nossa convidada nesse primeiro bloco é a Nina Santos. Ela é pesquisadora de comunicação e política na Universidade Federal da Bahia. Música Que também nos acompanha por Skype, advogado especializado em direito eletrônico, Vinícius Coça. Tudo bem, Nina? Tudo bom, Marcelo. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigada a você pelo convite. Você veio lá da Bahia, é isso? Isso. Na verdade eu estou morando aqui em São Paulo agora, mas sempre baiana. E você está fazendo um mestrado exatamente sobre o papel do Twitter. Conte um pouco para nós. É, então. O meu mestrado, ele trata um pouco dos processos de visibilidade no Twitter. Então a ideia é um pouco entender qual a importância do processo de visibilidade para os processos políticos em geral. Então a visibilidade, ela tende a tornar o Estado mais transparente, tornar as pessoas, o interesse das pessoas, a vontade das pessoas mais visível também para o Estado. E como é que isso se modifica com o Twitter? Então a gente tem uma nova dinâmica comunicacional, as informações se espalham mais rápido, as pessoas têm mais possibilidade de fala. E o que é que muda no todo político com esse novo cenário? Qual que são as primeiras considerações que você teve com o teu trabalho? O que você está observando de mais relevante? Então, assim, pensando especificamente o Twitter, né, que é o meu objeto de estudo, tirando um pouco a parte teórica, que é um pouco de reforçar, né, tudo que já foi dito sobre a importância da visibilidade, o Twitter, ele se mostra uma ferramenta, primeiro, de uma rápida disseminação de informação. Então ele tem uma velocidade muito grande. Segundo, que ele consegue estabelecer um pouco de dinâmicas próprias, internas, de capital social, que vem também de outras redes, né, as pessoas que têm influência nos meios de comunicação de massa ou nas suas áreas de atuação, elas tendem também a ter influência no Twitter, mas ele consegue também construir uma certa autoridade interna, então constroem-se pessoas-chaves que ajudam a disseminar esse conteúdo mais rapidamente. E aí você tem a dinâmica de que vem à tona temas que não viriam em outros meios. Então vem à tona, por exemplo, pautas como o Veta Dilma, que você citou agora na abertura, que possivelmente, se dependessem de outros meios de comunicação, não chegariam a ter tanta visibilidade como tiveram. Então é um pouco disso, dessa possibilidade de imersão de temas que de outra forma não viriam à tona. E além dos temas tradicionais da mídia, ele também traz a possibilidade de conhecer outros temas, é isso? Isso, exatamente. Então, assim, os temas que geralmente se tornam temas da agenda pública, eles são muito pautados pelos meios de comunicação de massa, que têm dinâmicas próprias, critérios próprios, então eles desenvolvem os famosos critérios de noticiabilidade e a partir deles e dos interesses comerciais, inclusive das próprias empresas, selecionam os temas que vão ou não virar pauta. O Twitter tem uma dinâmica um pouco diferente, porque os atores são múltiplos, então os interesses ali são múltiplos, não é que não haja interesse, pelo contrário, mas tem interesses múltiplos. Então, ao mesmo tempo, você tem uma pessoa que tem o interesse comercial de divulgação de um tema, você tem uma pessoa que tem o interesse da sua comunidade, uma pessoa que tem o interesse da sua empresa, e esses interesses, eles dialogam nesse ambiente e, de acordo com fatores que podem variar um pouco, como por quem, por que hubs essa informação passa, podem surgir, emergir temas diferenciados daqueles que surgem nos meios de comunicação de massa. E qual que é a diferença fundamental, para a gente entender, entre o Facebook e o Twitter num movimento em rede? Olha, são muitas diferenças, mas, assim, eu diria que, primeiro, tem uma diferença da própria rede, porque, assim, o Twitter, ele não necessariamente é uma rede mútua, então eu posso seguir alguém sem que alguém me siga, alguém pode me seguir sem que eu siga ela. Enquanto o Facebook, aí pensando em termos dos perfis, não em termos das páginas públicas, ele tende a ser uma rede mais relacional, então você estabelece a relação na medida em que as duas pessoas concordam que aquela relação pode ser estabelecida, que é uma relação de amizade. Quando a gente trata de páginas públicas, isso se modifica um pouco, porque aí a dinâmica não é mais de se tornar amigo, mas de curtir a página, e aí, sim, ela volta a ser unidirecional, assim como no Twitter. Mas eu acho que, sobretudo, a velocidade de disseminação do Twitter, ela ainda é muito mais rápida do que no Facebook. Então, assim, no Facebook você tem mais espaço, então os diálogos, as discussões, elas tendem a se estender um pouco mais, a ter um conteúdo um pouco mais desenvolvido do que no Twitter, mas, ao mesmo tempo, o Twitter ganha na velocidade de dissipação daquela informação e também de você conseguir reunir. Então, as hashtags, por exemplo, são formas de você reunir, agrupar mensagens sobre o mesmo tema e conseguir dar maior visibilidade a isso. Então, explica para a gente o que é uma hashtag. Uma hashtag é uma palavra ou uma expressão, um termo, que você usa para identificar uma determinada postagem. Então, por exemplo, nós estamos aqui em um programa ao vivo na TVT, se as pessoas quisessem identificar todas as postagens sobre esse programa da TVT, elas poderiam usar a hashtag, que é aquele símbolo do jogo da velha ou sustenido, seguido das letras TVT. Se todas as pessoas que falarem sobre o programa colocarem esse símbolo nas suas mensagens, você consegue localizar muito mais facilmente todas essas mensagens reunidas. Então, isso facilita você reunir mensagens sobre o mesmo tema e, ao mesmo tempo, você conseguir dar visibilidade a isso, porque uma pessoa que quer se informar sobre isso, numa simples busca, tem acesso a tudo o que está sendo dito. Entendi. E como é que você imagina que vai ser o papel do Twitter nessas próximas eleições? Então, assim, eu acredito que as redes sociais, de uma forma geral, elas tendem a ter um papel, eu não diria maior, mas eu diria um papel mais estratégico nessas eleições. Claro que é um papel maior, porque a gente tem mais pessoas inseridas nesse contexto da comunicação digital, mas, ao mesmo tempo, o uso que foi feito em 2010, ele foi um uso, assim, em larga escala e sem mirar em um lugar específico, porque era um uso inicial, todo mundo estava testando, muitos perfis foram criados naquele contexto da eleição. Então, eu acho que agora, com um pouco mais de experiência, um pouco mais de tempo na área, as pessoas tendem a ter um uso mais estratégico, a estabelecer objetivos específicos que podem ser cumpridos através das redes sociais. As redes sociais não podem fazer milagres, mas, sem dúvida, elas podem ajudar a conseguir objetivos mais localizados e específicos que podem interessar os candidatos. O Ficha Limpa e o Veta Dilma são exemplos para considerar? Eu acho que sim. Eu acho que o Ficha Limpa, sobretudo, a gente tem que analisar como um todo que haviam diversas organizações sociais envolvidas nessa luta pela aprovação do Ficha Limpa. As redes sociais foram uma delas, onde esse tema emergiu, mas havia muitas outras organizações também defendendo, advogando em prol dessa aprovação. O Veta Dilma, eu acho que teve um pouco mais de participação das redes sociais, acho que emergiu, sobretudo, nas redes sociais e conseguiu, de novo, pensando nessa articulação entre atores. Então, as redes sociais, elas não agem sozinhas, mas, na medida em que surge um Veta Dilma no Twitter, passa para o Facebook, chega aos meios de comunicação de massa e outros atores políticos aderem a isso, e aí isso tende a se tornar algo muito maior. Bom, nós estamos aqui com um advogado especializado em Direito Eletrônico, o Vinícius Costa. Tudo bem, Vinícius? Está nos ouvindo bem aí? Eu não estou com o teu retorno ainda. Alô, alô? Não estou te ouvindo, deixa eu ver aqui. Não estou te ouvindo, Vinícius. Bom, Vinícius, daqui a pouquinho eu te chamo de novo, tá? Porque eu estou sem o teu retorno aqui. A gente já vê. A nossa curiosidade é entender o que vai mudar das eleições passadas para as próximas, para o que vai acontecer agora, principalmente no âmbito jurídico, o que pode e o que não pode ser feito nas eleições. Nos Estados Unidos, as eleições, o Twitter tem um papel fundamental. Você acha que com o aumento do uso de smartphones para a população, e com o Facebook, principalmente com o Twitter, isso vai dar uma nova dimensão para essas eleições? Eu acho que a tecnologia mobile, o fato de você usar tecnologias móveis, isso facilita, sobretudo, o compartilhamento de conteúdo. Então, você está andando na rua, você tira uma foto, você compartilha, você tem um pensamento sobre o tema, você compartilha aquilo, um vídeo, enfim. Facilita esse tipo de compartilhamento. Na discussão em si, então, no debate político, eu acho que em termos de argumento, não necessariamente vai haver incrementos com as tecnologias móveis. Porque, na correria do dia a dia, é um pouco difícil você parar para elaborar um pensamento, debater, mas, sem dúvida, os insumos para esse debate, ou seja, imagens, vídeos, áudios, frases ditas pelos políticos, isso sim, com certeza, deve circular com maior velocidade nas redes. Deixa eu tentar ver. Alô, está nos ouvindo aí, Vinícioso? Estou ouvindo bem. Vocês me ouviram? Ótimo, agora sim. Vinícioso, obrigado por estar participando do programa, que mudou das últimas eleições para essas eleições, do ponto de vista jurídico. O que pode e o que não pode ser feito, especialmente nas redes sociais? Na legislação, houveram poucas alterações. A gente teve a lei da ficha limpa, que tem um certo impacto, que veio em 2010, mas as regras principais, elas são de 2009. Elas são anteriores às eleições de 2010. O que nós tivemos mais recente foi a decisão de um processo envolvendo o candidato Índio da Costa, no qual ele se comunicou por Twitter, ele fez uma manifestação pelo Twitter, e isso gerou um processo eleitoral questionando a propaganda antecipada. A lei estabelece, a lei que rege as eleições no Brasil, é a 9.504, de 97, que sofreu as alterações em 2009, e ela estabelece a data do dia 6 de julho, 6 de 7. Hoje é exatamente um mês da permissão para o início da propaganda eleitoral. E, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas físicas que querem se engajar na campanha, etc., elas podem criar os seus perfis no Facebook de determinados candidatos, elas podem defender o seu ponto de vista. Como é que isso funciona? Quer dizer, a partir do dia 6 elas vão poder? E se elas fizerem antes? O que acontece? A partir do dia 6 elas vão poder, elas podem, desde que não vinculado a nenhum candidato ou partido político, desde que seja uma livre manifestação individualizada, e não caracterize a intenção de cooptar votos para um determinado candidato. Essa é a caracterização. A propaganda eleitoral, ela tem o objetivo de atingir uma audiência para influenciar o voto desse público. Se não for caracterizada essa intenção de atingir um público para modificar o voto, para induzir o voto àquele candidato, não é caracterizado como propaganda antecipada. Mas é possível você separar, por exemplo, o que a pessoa física faz, no ponto de vista de apoio a determinado candidato? Se ela apoiar e resolver se manifestar a favor, tudo bem, é isso? Ela não pode estar vinculada ao candidato ou partido político. Essa é a grande questão. Se houver uma demonstração de que é feito de forma organizada para conseguir votos, vai ser caracterizada a propaganda antecipada se acontecer antes do dia 6 do 7. E, Vinícius, mais uma pergunta. Em relação a essa lei que irá punir identidades falsas, falsos nomes falsos, ou seja, perfis falsos, isso já está valendo ou ainda não? Não, ainda não. Ainda é um projeto, existem projetos na tentativa de até criminalizar, eles querem inibir a pessoa a perfil falso. O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, já possui uma lei em vigor em que é crime você criar um perfil falso na internet, numa rede social. Mesmo se for um perfil de fantasia super-homem, uma coisa assim, independente, um super-herói, uma brincadeira, quer dizer, não pode, na Califórnia, você tem que ser você mesmo. Não pode se ocultar diante de um perfil, exatamente. E o Brasil, ele tem uma regra na Constituição Federal, uma regra importantíssima, que é a liberdade de expressão, entretanto, vedado ou anonimato. Essa vedação, tanto a liberdade como a vedação, elas são reafirmadas na lei 9.504, que rege as eleições, em que é garantida a liberdade, a livre manifestação de pensamento, a livre manifestação pelo partido político, ou pelo candidato, tirado o anonimato. A pessoa não pode se ocultar fazendo uma propaganda eleitoral. Tá, e essa lei, a previsão, ela ser aprovada ainda esse ano? Como é que está isso, tramitando isso? Não, essa lei 9.504, ela já está em vigor desde 2009. Não, a lei dos perfis. Dos perfis, ainda não tem uma previsão para aprovação. Ela está em discussão. Certo. Bom, eu agradeço a sua participação aqui via Skype. Nós vamos lhe chamar no próximo bloco. Eu vou ter que encerrar o bloco aqui. Nina, você quer fazer algum comentário? Não, acho que é um pouco isso que ele falou sobre a legislação. É importante estar atento, né? As pessoas físicas podem se manifestar individualmente, mas não de forma organizada. E esperar um pouco aí até o 6 de julho. Eu sei que tem muita gente já ansiosa para se manifestar, mas esperar um pouco para que tudo aconteça dentro da legislação. Maravilha. No embalo desse programa democrático, você pode dar o seu voto sobre essa conversa no nosso Facebook. É só procurar por barra rede TVT e também no Twitter, que é arroba rede TVT. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Obrigado, doutor. E obrigado, Nina. E aí E aí E aí E aí Tchau.